Um automóvel cegue cego pela estrada iluminada de sol E o homem que está ao volante nem olha pra trás Aperta os olhos, solta a fumaça e dança Tudo se compõe, se decompõe 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 Esse automóvel sujo e surdo Pelo caminho abavado de som E a mulher que escreve o poema no banco de trás Aperta os olhos, solta a fumaça e pensa Tudo se compõe, se decompõe Tudo se compõe, se decompõe A velocidade que emociona é a mesma que mata O sorriso antigo agora é lágrima barata A vida não pede licença, tem muito menos desculpa O perdão é a culpa, o perdão é que possibilita o nascimento da culpa E assim, viajando pelo mundo sem fim O silêncio planta seu jardim Tudo se compõe, se decompõe Tudo se compõe, se decompõe Tudo se compõe, se decompõe Tudo se compõe Um automóvel cego e cego Pela estrada iluminada de sol E um homem que está ao volante nem olha pra trás Aperta os olhos, solta a fumaça e pensa Tudo se compõe, se decompõe A velocidade que emociona é a mesma que mata O sorriso antigo agora é lágrima barata A vida não pede licença, tem muito menos desculpa O perdão é que possibilita o nascimento da culpa E assim, viajando pelo mundo sem fim O silêncio planta seu jardim Viajando pelo mundo sem fim O silêncio planta seu jardim Tudo se compõe, se decompõe Se recompõe, se recompõe, tudo se compõe, se recompõe